O prefeito Edmão Brandão visitou os locais que abrigaram as famílias afetadas pelo inverno e entregou kits de higienes e cestas básicas para as famílias. Os moradores falam sobre as cestas básicas. O prefeito está fazendo uma coisa muito boa, as pessoas que precisam. Agora ajuda, né você? Ajuda, ajuda sim. Chegou bem na hora boa, bem na hora que a gente está mais precisando, né? Você? A gente não está bom porque não é na casa da gente, mas só ele ligar, ajudar, tudo está caro, meu filho. Tudo está caro. Se eles der um gole de água, um gole de café para nós, já está de bom tamanho. Prefeito, vereador, deputado, não importa quem, quero saber que sendo de Bacabau está no meu coração. O Bacabau, né, aqui do prefeito, eu estava bem aqui, ó, bem com a pegada, bem aqui na Capulazambra. Essa cesta aqui ajuda? Ajuda, mas faz bom de um marinho. Ah, foi bom, né, porque desde que nós estamos precisando agora, desde que essa enchente aí, nós estamos sem condição agora um pouquinho, né? Foi bom. O vereador Dedê da Trisidela esteve em todos os locais ajudando as famílias. Desde a retirada dos seus lares, quando suas casas foram atingidas pelas águas, colocando carro, colocando local para aqueles que não têm aonde nós estamos, tendo os nossos abrigos e dando assistência. E hoje, véspera do aniversário de Bacabau, nós estamos aqui, ao lado do nosso prefeito Edivan Brandão, trazendo a cesta, trazendo também a carne e trazendo o kit de limpeza para os nossos amigos. Quero dizer ao nosso povo, quero dizer principalmente aos nossos amigos, tanto da Trisidela, como da Avenida Mearim, como da Rua do Cajueiro, que o vereador Dedê da Trisidela sempre estará aqui dando assistência ao nosso povo, porque esse é o nosso papel, essa é a nossa missão. Por isso, meus amigos, contem sempre comigo, que eu estarei sempre ao lado do nosso prefeito, dando assistência ao nosso povo da Trisidela e de toda essa região que tem sido atingida pela encheia do Rio Mearim. O prefeito Edivan Brandão fala sobre a situação vivida pelas famílias. O Bacabau inteiro sabe da forma que a gente é administrado, preocupado com o bem-estar da sociedade de Bacabau. E hoje nós tiramos mais esse dia para visitar todas as abrigas, as pessoas que estão desabrigadas devido às fortes chuvas, à enchente do Rio Mearim. Sempre eu tive mantido esse cuidado, mas acima de tudo o carinho que eu tenho pela minha região, pela minha cidade de Bacabau. Bacabau está próximo a completar 104 anos de emancipação política e nós estamos muito felizes por ser gestor desta cidade, pela oportunidade que Deus tem me dado para me continuar cuidando desta cidade. Até o último dia do meu mandato, nós vamos cumprir aquilo que Deus entregou sobre meus ombros, esta responsabilidade de cuidar do povo de Bacabau. Tenho feito isso com muita propriedade, mas acima de tudo com muito amor e carinho que eu tenho pelo povo de Bacabau.